Aí ó, é assim que tem que ser Como assim sobreviver um, velho? Não, não, é mentira Fake news aí Mais um exército inteiro que eles tomam wipe aí E agora, vocês vão pra onde, amiguinhos? Você quer escaramus contra as unidades à distância? Não, eu quero que os escaramus funcionem Só isso Não é impossível de fazer não Porque quando você tá sob fogo E o inimigo, aparece ali o ícone No seu cartão de unidade É uma flechinha, né O ícone Você consegue saber quando você tá sob fogo Então se você tá em modo escaramuço e tá sob fogo Vai pro alcance máximo, é só aí, é uma condição super simples De colocar Você vai pegar a cidade de justiça eterna de novo E se o inimigo tiver mais range que você, aí você se fodeu, né? Não tem o que fazer Se o inimigo tiver mais range, você nunca vai atirar Gente, motos caramuzos, você pode desativar ele Se você ver que a unidade tem mais range que você É só você desativar, velho Não tem dificuldade, velho Estandarte do avassalador Estandarte do avassalador Estandarte do avassalador é assim chamado Pois aqueles que o porro sempre são mais ávidos Para acusar o campo de batalha E investir contra o inimigo Tá Nestra Araha Vamo pegar aqui a penúltima cidade do Tyrion Nessa hora deve não ser perdoada Eles são marcados Isso aqui eu vou ter que lutar Vambora Essa é a vida O que mudou nos elfos dessas DLCs? Podem teleportar para as florestas? Podem Até a cabeça das raízes do mundo Não tem dificuldade Não tem dificuldade Não tem dificuldade Não tem dificuldade Sim, quanto mais perto maior precisão de fato E você pode colocar isso no jogo também Através de código Tranquilamente dá para fazer isso A Fioria já se esforçou É, velho, vocês nem estão se esforçando para tentar entender Vocês só estão arranjando desculpas porque não quer colocar Faz todo sentido para a segurança do projétil Mas se o modo que tá atual Funciona perfeitamente Então deixa, a minha ideia é pra lá Quem sou eu pra discutir É que você nem usa o bagulho E tá reclamando da minha ideia Caralho, o cara nem usa a parada Isso aí é internet Eu não uso, mas eu achei ruim Eu achei ruim a sua ideia, mas eu não uso Cada um que a gente vê Chega aqui, Ariel Só metralhar as guerrilhas da sombra aqui rapidamente Só tem que achar onde esses malditos estão recrutando área O que você jogou em mim aqui, que tirou por toda a minha vida Não ia acertar as raiz Tá, vamos ajudar aqui agora Que eles trouxeram umas unidades pra Defender a muralha Então é só proteger nossos arqueiros ali Sisters of Twilight Vamos usar aquela bagaça em área para fazer os caras correr Só pega esse nobre aqui, os arqueiros podem se posicionar na escada como eu pedi Elas que subiram, podem pegar a posição de vocês O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Wombo Combo, Wombo Combo O que é isso? O que é isso? O que é isso? Elias? E a grande localidade? Eu tenho medo de mandar esse aqui primeiro, velho. Pega a posição de vocês aí que a gente vai metralhar que a gente vai lá embaixo e acaba a batalha. Aqui se trouxer pra cima a gente já tocou pra pela com as águas e tudo. Quem que tá aqui? Um arquimago, um whatever e aqui é o tiro, né? O que eu fiz? Grupo errado, desculpa. Vem pra cá vocês. Os fênix deles estão aí só assistindo a batalha de camarote. Eu subi uns meses pra achar que só tem um lutando, ok? O que vocês tem lá embaixo? O cara tá aqui em cima. Pega e solta a guarda-marinha aqui. Nós temos que sair! Estamos prontos para voar! Vem a posição! Rápido! Vem! Vem! Vem... Vem! 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 A natureza é brilhante! Beleza e maravilhoso! Irmãs da twilight! Eles devem morrer! Morra, Tyrion! Tem a magia dele lá do item de ganha-vida, né? Ele foi atrás da Ariel, porque, assim... Mas ele tá com pavor, então ele correu. Opa, opa, opa! Vocês trouxeram a águia aqui, velho? As fênix? Aí não pode. Nossa, mas tá chovendo bomba aqui, calma. Opa, Tyrion! Opa, Tyrion! Estrela do meio do sangue, Tyrion! Opa, Tyrion! Opa, Tyrion! Beleza! Opa, opa aqui! Hum, aqui que tá vindo as fênix. Ele, Sally! O que é que eu peguei agora? Vamos saber. Bandeira de guerra. Bandeira de guerra é um estandarte histórico que já viu muito sangue em batalhas. A prova da infinidade da guerra. É isso aí, velho. Vim pegar uma floresta e acabei pegando metade do vórtice. Obrigado aí aos envolvidos dos Elfos Nobres, que não tinha nada melhor pra fazer do que encher meu saco. Pode colocar esse daqui. As irmãs da Friat! Vou colocar aqui o Weave da Floresta pra você. Caça inimigos. Não pode adicionar o tempo de recarga. Você aqui é minha. Coloca... Velocidade do caçador. Deixar as unidades de Elf mais rápidas. Aqueles Elfos que estavam em marcha... Acho que os Elfos mataram, né? Que tava aqui. Vou fazer outra emboscada aqui porque ele vai querer vir aqui com certeza. E esse aqui deve ser seu último exército, né? Você jogou tudo em mim? Pode fazer esse encontro que aproveitar que eu já tô aqui, né? Enquanto na floresta, Elfos Negros. Moraph é a rival de longa data de Eryl. Já tá morta. A bruxa feiticeira enviou um agente para tolher o crescimento das raízes do mundo por aqui. Mas busca uma negociação. Ela se dispõe a parar de interferir e talvez até oferecer um vislumbre de seu poder entre qualquer dos segredos da magia da floresta. Porém, os espíritos arbóreos insistem que você rejeite os avanços de Moraph e regue a floresta com o sangue dos agentes da bruxa. Óbvio, né, velho? É, os Elfos já é meu dedo, né? Eita, exércitozinho forte! Duas hídrigas, uma carábis, uma medusa, um cavaleiro terrível gélido, um bruxa de fogo na perdição, uma carruagem, quatro guardas negras de Nagarom. Ok, vai ser interessante esse aqui. Pena que o emboscado falhou. Tá, vamos tentar machucar o máximo possível aí das guardas negras de Nagarom, acho que vai ser a parte mais difícil de matar deles. As cavaleiras deitam no lado direito, né, então aqui eu posso colocar os arqueiros perfurantes e machucar as hídrigas. As irmãs aqui também podem ficar aqui. E você siga aqui. Beleza! Bluda, o cuidado! flecha de pomba, flecha de pomba, flecha de pomba, flecha de pomba... se devem atingir mais pra mim, vocêわują flamingos e machucar as hídrigas de todo. Refeito é a dricha, vente! P chemicals do Cassa! Vocês quinquem dos vocos to欸. oumanibeu, Blands? Herpan totalement. Qu Zukunft! A perdação. Funda. Você está contado peloชão, Ação! Ação! Os caras do Atlântico, nosso barco são seu! Veja, veja! Ação do Thor! Ação! A Hidra alcançou minhas carinhas com velocidade 24, os arqueiros com velocidade 40, com o Modo Scaramuça... É isso ai, mas funciona bem. Vocês vêm pegar os Guarda Negri de Nagarond aqui... Espera se faltaria bater aqui... Clash de Kermas nas costas deles aqui... Cavadeiro Selvagem vai pegar o satisfador deles... Lembrando que tem que perseguir né, porque... Isso é uma batalha dos Encontro Floresta e o exército não some... Todo mundo foca nos Cavadeiros terríveis deles aqui... Aperta a Medusa ali... Respira. Orden. Dessaia para todos.... ao cuidado... Rápido... Calma... Edições do Thor... Como estamos com a vida ai... 300... Aqui... Artei os Orden. Vila-radores! A velocidade, eu... Sim... Revolve o fogo ali naquelas sombras Vai pegar os cavadores terríveis de aéreos deles ali E pressiona essas sombras aqui agora Cadê minha outra irmã? Tá do outro lado aqui né Vem pra cá vocês, o cavador do falcão já matou a Aedgan, então vem pra cá Vem pra cá! Ordem! Vem pra cá! Sim! Vem pra cá! Rápido! Então vai ser feito! Sem descanso! Vem pra cá! Eu sou o cavador do falcão! Vem pra cá! Vem pra cá! Vem pra cá! Vem pra cá! Aqui, sobrou quantos? Quatro! Tá, minhas viaguarda, pode sair correndo pra cá Pega um alvo aí todo mundo Irmãs dos espinhos vêm aqui Qualquer grupo deles serve Ali já foi Ali tem os carruagens de gélidos Tenta finalizar eles lá Vem pra cá! Vem pra cá! Arrubados e prontos! Para cada um! Para a fria! Vem pra cá! 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 Alho! Vem pra cá! A medusa deles vai fugir meu! Não acredito! Senta e dois de vida gente! Só umas flechas bem dados é suficiente! Mostra os governos! Vem pra cá! Vem pra cá! Vem pra cá! Vem pro finalizar na agulha调! Vem pro finalizar a agulha! Para não fugirão muitos deles, velho... Felizmente... Acabou esse daqui... 14, 13, 11, 8, 7, 4, 3, 2, está top. E nenhum mod que eu estou usando quebra com atualização. Dá para atacar de novo? Só fugir um bruxo do fogo da perdição. Aqui a gente pode colocar presença inspiradora. Esse exército aqui não tem nada de mais nele, só uma atira de salamandas. A maior parte é calango, então... Vamos lá, dá um oi. Opa, tudo bom? Minha floresta aqui, cara. Está perdida? Um viadão bonito esse? É só a trânsito responder um zap aqui. Pronto. Vamos colocar as águias aqui na lateral porque tem bastante camaleão. Os viaguardas podem tirar daqui que eles alcançam, os camaleões. Vocês podem ficar aqui mesmo. Você pode ficar mais ou menos aqui porque você está com montaria também. Coloca nos camaleões deles. Quer dizer, calango não é nem camaleão. Muito bem. Para a Arial! Os foes do Atheloran! Para a nossa senhora! Para a nossa senhora! Para a nossa senhora! Cavalry! Para a nossa senhora! Para a Arial! A ordem recebida! Pronto para a batalha! A floresta vai se arrastar! Aqueles caras. Parabéns! Parabéns! Com rádio! A gente atirou na lateral deles e acho que tem um alcance seguro dos camaleões que estão aí. Volta aí que a Salamanca conseguiu pegar alcance. Criar! Parabéns! 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 Por Caine! As ordens? Eu! As ordens? Sim! Arredados e prontos! Para a batalha! Vamos lá! Defendentes de Athol Lorenz! Corre! Como o vento! Vierta para nossos inimigos! Por que você quer isso? Por que os Athol Lorenz consiga? Por que os Athol Lorenz consiga? Por que os Athol Lorenz consiga? Por Athol Lorenz! Sim! Não se esqueça! Minha roda é a guarda! Por Athol Lorenz! Por que eles consiga? Orders! Sim, imediatamente! Pode sair correndo pra cima aqui via guardas, que é só limpar o caminho A senhora Elfa do Hobbit que esqueceu o nome que montou no server, ela doiu Vou colocar nesse cara aqui mesmo, já que ele está com a montaria Então se eu estiver certo, essa é a segunda vez que eu toquei esse exército Então não preciso ficar perseguindo, mas é legal Muito OP esses passarinhos, só para essa facção A única facção que deixa eles terem essa flecha de kernels é as irmãs Queria que esse cara fosse tão preciso com a flagela Mas elas estão voando né, fica mais fácil Vai ficar legal ele no servo atirando flecha, igual um doido Vamos colocar aqui o reposição E mais um exército do Mazdamund wipeado Tem algum exército do caos aqui, velho Portal do caos aqui Será que ele tentou fazer algum ritual e foi atacado por eles? Mazdamund está aqui em ferro e espinho Não é uma cidade importante para mim, então não me importa Posso oferecer ajuda? Só mais um pouquinho para fazer oito Cara, subiu 21 por causa da batalha que a gente ganhou aqui Aí é top Tempestuous Arahan Aqui está subindo quanto? Está em zero Preciso ir ali na lustra Mas para acabar a campanha é só fazer a mata das bruxas Ah não, tem que fazer dois rituais e destruir o clamofoso ainda Assim que estabilizar as florestas aí com os rituais A gente pode focar em pegar essa galera O clamofoso vai ser um rolê para chegar nele lá Ele está lá no topo de Nagarondi As viaguardas são um absurdo, velho, muito da hora 360, alcance 190, dano perfurante Projeto mais alto aí dos elfos da floresta So check! Está todo mundo fazendo ritual do vórtico ali, velho Tem a coloração dos elfos Menos o Tyrion, porque o Tyrion cometeu erros, né velho Skaven, o melagar, todo mundo mandando um tempo a parada ali, velho O Tyrion foi tão esperto, velho, na finalzinho da live de ontem que a gente estava fazendo aqui Que ele mandou um ritual do vórtico enquanto eu estava atacando ele, velho O cara mandou a play de altíssimo nível, velho A Barbárvore vem vindo para cá que eu preciso mandar você lá para o vórtico para ajudar Se bem que para brigar com os elfos esse exército aqui da... Da Ara vai ser muito melhor, velho Será que eu posso mandar ela à mesa e estar em marcha? Yere yere Agora vocês se ferraram, meus amigos Olá Tyrion, tudo bem? Tchau Tyrion O Tyrion só queria defender a honra da mulher dele que a gente matou, velho Só isso que ele queria fazer Magnetito de obsidiana A gente já leu isso aqui E adeus facção do Tyrion Toda uma facção destruída porque eu queria uma floresta Eu só queria uma floresta Era só me deixar em paz Era só isso que eu queria, velho Esse daqui maculado é bom, velho A rainha das florestas influencia cada hectare do reino dela Pois sua vitalidade tem vínculo intrínseco com os bosques Vou melhorar a lança aqui Apenas os líderes mais esplêndidos merecem empanhar essa lança Cuja ponta resplandecente instiga a bravura dos exércitos Agora eu só tenho essa facção aqui do... Elyrion Que eu vou chutar com outro exército lá Aí eu posso mandar as irmãs para o outro lado Mas por enquanto eu vou atacar por baixo Para a gente pegar ambas as frontes dessa facção E não perder a cidade para ela Já que nosso exército está de vida full, né? Vamos ali fazer umas emboscadas Se bem que o único lugar que tem exército é ferro e espinho Se ele está vindo de ferro e espinho Ele vai para a floresta depois Ele não tem caminho subterrâneo Então volta para cá A floresta está subindo de 3 em 3 Vamos dar, ele falta só chegar em 300, mano Chegou em 300, é ritual, acabou E aí não precisa ficar se preocupando mais com os arredores Só com a floresta Aí eu vou ruxar atrás do mofoso Ah é, eu vou colocar o nome do senhor Esqueci, desculpa Sabe como é a minha memória Aproveitar que está na passagem de turno Eu vou ver como é que escreve Tranduil Porque não é um nome muito fácil Espera aí Tranduil É, eu escrevi certo pela primeira vez Olha só Tinha que seriam mais difíceis Um presente do Dave me dá um talismã Ih, ele não pode me dar mais arma? Agora ele só abufa as unidades Então talismã Máscara de dragão Essa máscara com o formato de uma mandíbula aberta de dragão Fornece pouca proteção Porém emana uma hora silenciosa Que aplaca os corações As armaduras E até a alma dos inimigos Quem que estava com o set full dragão lá que eu estava fazendo? Era você? É, era você Então a máscara do dragão é seu E o cara aqui Vai ser o Tranduil Tranduil É, Tranduil Eu não sei se tem algum título Acho que não tem Colocar senhor da floresta Tem que colocar aqui em cima Senhor Da Floresta Vamos voltar ali É, mas a Monge vai perder um tempinho com esses Elphic que tem guerra Aqui não tem nada para fazer para melhorar a renda então não esquece Vamos lá atrás do Delirion Você chamou? Seus ordens são acertáveis Estas são tempos escuro Se eu atacar esse daqui Eu acho que ainda tenho alguma coisa para atacar o outro Apple Lawrence Eu vou atacar esse porque assim Herdeiro de Morcain é o caramba Sai fora das minhas terras Tomara que você pegue reforço do cara ali de cima Eu vou então Destrói eles Eu vou pegar uma bandeira Eu vou ganhar uma bandeira Espantalho, essa aqui é para inimigos voadores então Então Aí agora que a gente atacou ele ele não vai resistir a uma oferta muito tentadora de atacar A minha cidade aqui debaixo totalmente desprotegida Pode colocar O que mais tem exército aqui? As guerreiras elegantes Cadê elas? Isso aqui O guerreiro ataca o vigor dos braços de uma árvore Poucos existem a tamanha força Barba árvore Barba árvore Daqui a pouco a gente vai atrás das ente esposas aí para você É aqui eu não consegui negócio para fracultar as árvores Foquei mais nos elfos Aqui eu poderia ter colocado seu exército barba árvore Eu queria colocar mais arbóreas Mas aqui eu não tenho E não tem mais elote Tem que fazer em outro lugar O nome da efetaria nova muito boa é Lâmina de Dançarinos Essa daqui Caralho que declínio natural agora está menos 4 aqui? Por que? Você não gostou muito da DLC? Se tirar da floresta crescer quando você domina a região Se você pega os arredores vai aumentar em um crescimento Se ficar neutro Que no caso não é seu Ele vai ficar zero O que vai ser enviado para a floresta Não entendi Porque quando você pega a região ele cresce a floresta Se você vence batalha nos arredores também cresce a floresta Ah, efeito visual? Lembra que de quando você dominava crescia a floresta no mapa? Ah, tá, efeito visual, tudo bem Fiquei que eu nem reparei se aumenta alguma coisa Mas o carvalho realmente mudava É, eu achei que quem ia cair em busca era os herdeiros de Morcaia Mas acho que... É, os caras vêm em marcha para se matar E o outro está trazendo o deserto para baixo aqui para mim Eu vou acabar tendo que ficar com o vortice inteiro, né velho? Claramente Olha lá Opa! E aí velho, beleza? Sabia que você nem resistiu, velho Deixa eu ver aqui a bandeira Achei que tinha ganhado uma bandeira, apareceu aqui... Ah, então... Aumenta a força de projétil Usara a espada de Kayne sim ou claro Dá para pegar, né velho? Acho que é a Lirion que está com o altar Poção de cura Essa poção junta os ossos, costura, carnes, tanques, sangue e feridos mortais Ok Último ponto seu A gente pode colocar... Essência magia Porque não, pode ser útil Aerial, vamos colocar... O que? Mas aqui, essa cura é muito boa, essa cura lançada então... Tá, os elfos estão expulsando o Madamundo de volta para a terra dele então eu não vou me preocupar mais Por que que eu estou tomando corrupção? Ah sim, essa facção aqui... Dos elfos negros, né? Tudo bem Só um pouquinho para a gente fazer a... O ritual aí, velho Tá, ali já vai liberar o arbóreo Posso jogar a barbá árvore ali antes da gente... É... Ir para o trote Hummm... Então faz os arqueiros aqui já... Por que os marcos estão com um X? Porque você tem que fazer o ritual de renascimento para liberar eles nas florestas Em alguns lugares você pode pegar o primeiro nível, mas tem que fazer o ritual de renascimento O que você precisa? Azrae! Meu Karnoff! Eu não posso reerrar a realidade Começando... Dois armas! Tardeando lentamente... Tardeiro de Morkind Vai para onde agora? Vai pegar meu portão, meu querido? Vai lá! Irmãs! Sejam onde eles atacarem aí... Provavelmente esse aqui vai atacar aí com certeza, mas esse aqui vai ter que desembarcar Então ele provavelmente vai vir para a Anjerial Próximo Deixa a Bárbara ficar aí que eu vou teleportar ali depois Ok... Ele tem que voltar lá e pegar minha floresta de volta dos anões, né velho? Não posso deixar essa passar. É, o Malekith me adora, eu bati tanto no tiro, né velho? Ah, eu também tava, mó tempo sem jogar a campanha do Vortex, eu voltei só pela DLC. Henrique foi destruído, provavelmente pelo Cetrica, que tava indo atrás dele com tudo. E esse aí, vai querer ir pra Lothurn? Boa escolha, cara. Esse podia andar mais rápido. Então, o Esparta com os orcas continuam se rebelando ali. Mas, apenas quando necessário. Nestra Araham. Finalmente, nós lutamos pela floresta. As irmãs de Twilight. E vamos lá pegar mais uma boa parte do Vortex, né velho? Ele tá indo pro portão lá. Vai ter que ir pro portão, amigo, porque senão eu vou te pegar. Pena que a guardação do portão é uma bosta. É tudo o que eu desejo. Por que você favorece a minha foda, senhora? Se você tiver... 3 turnos ainda pra gente poder ir pra lá. Enchant. É estranho ver o Vortex tão grande, é bicho? Que. Um. 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 A facção do... Do noctil discharged. O Noctilus. Ou as irmãs, ou a Ara aqui vai pegar a espada. Vamos ver quem vai ter a sorte, né velho, desbarrar na espada aí. Mas tá no nosso caminho. Eu tô achando que hoje a gente não vai ter pessoal pra fazer boss no Stream Raiders não, hein velho. Estou achando aí que hoje não vai dar pra fazer boss. Sim, mas já que pegaram ela do altar já, né, não tem que pegar do outro, eu não lembro se dá pra fazer. Nossa, tem muito príncipe dracônico, muito mais espadachim. Olha, talvez até depois eu defender, viu, eu vou tentar, vai. Só pra não ter que pegar o loter de vocês depois, vamos tentar machucar o máximo aí. Lembra da skill do mestre espadachim que eles bloqueiam a flecha? Quero ver bloquear, vamos ver. Quero ver bloquear a flecha de kernel, vai bloquear muito mesmo. Bloqueia aí, ó. E o nosso dragão apanha pro deles, hein. Mas eu tenho uma águia e um dragão, então. Vamos lá. Os príncipes dracônicos não são anti-grandes e nem anti-fantaria, então... Nossos arbórios vão fazer... Muito bem o papel de segurar eles, velho. Ali eles vão pegar um grupo meu... A velocidade, velho, Sons de Kurnos. Krynus, para a batalha! A flecha de Kurnos está voltando. Só espera que os caras não corram antes, vou tirar esse aqui primeiro. Muito bem. Isso vai ser feito. Asrae, Krynus. Por Apeldoros. Está quase batendo o meu dragão aqui. Não corre, só para lá primeiro. Brabo. Vai lá pegar os caras ali. O dragão deles caiu. Agora, eu sou os príncipes dracônicos deles aí. Eles vão morrer! Por Kurnos! Com o cavalo! Cavalaria! Rápido, agora! Procurso! Para sempre lojal! Pessoas, Onyssa! Ataca! 25 segundos para mais um sopro do dragão e as flechas 30 Águia vai pegar aquela galera lá dos Arqueiros, Guerreiro das Sombras 7 segundos Volta aqui, volta aqui Volta aqui vocês Está na hora da chuva de flechas É melhor mirar na infantaria deles Vem todo mundo aqui, só os nossos Arqueiros O Dragão saiu fora Está atiando os peixes dracônicos, vocês vêm pegar essa galera aqui O Dragão vazou de vez, não conseguiu usar o segundo sopro dele, infelizmente Cadê a caveirinha? Tem 3 de vocês só 4 Kratos 1 Não vai dar para matar eles antes de chegar Nossa, os peixes dracônicos de Elirion é roxo Legal Vocês pararam de perseguir os caras e tomaram um monte de flash de graça Agora Agora Acabou É, devemos ficar bem Tá bom Para a batalha Se ao menos existisse uma guarnição decente para os elfos fora da floresta, quem sabe um sonho longínquo? Salve Ele foi um Jesus Quem sabe um para o fome de mais Cinco Faí Comilo Amos Os caras não querem desistir, não, mano. Finalmente. Ok, tirei três príncipes dracônicos e um dragão deles, mano. Agora tem que pegar Lothar de volta. Eles vão pegar o portão. Não vai dar pra defender porque não tem infantaria. Até a guardação do portão é ruim do deserto da floresta, mano. É triste. Provavelmente esse exército dele vai fugir, né? A menos que a gente embosque aqui e ataque no próximo turno. Irmãs, vamos recuperar o vórtice. Porque eles acharam que iria estar com o vórtice. Só que não, né? Dá licença, essa cidade era minha. Obrigado, viu? Vem... para a batalha, irmã. Traga-me a batalha! Aqui, Ariel. Vamos colocar para você... O que falta colocar? É o pronunciador aqui. Pode ser, vai. As irmãs da twilight. As irmãs da twilight. Melhorar aqui. Melhorar aqui o arsenal Azray. Aqui estamos a... Próximo turno vai fazer o ritual, hein? Próximo turno libera o ritual da floresta. Aí é sucesso. Eu não consigo ver se está dando 4 aqui porque acho que está o exército na frente. Aí. Próximo turno vai liberar o ritual da floresta. E aí... Dane-se os povoados em volta. A gente só vai ter que atacar um monte de exército que... Que aparecer aqui em volta. Então... Passa o turno. E vamos fazer esse ritual aí, velho. Finalmente isso aí está numa floresta, né, velho? Na dry que eu já fiz uma. Mas nessa aqui demora porque a mata das bruxas é 300 de vida, velho. É a floresta com a vida mais alta. Acho que o carvalho também vai ter vida alta. Mas aquela ali de cima, no vórtice, é a que tem a vida de floresta mais alta. Desespero dos anões. Eu vou voltar aí, cara. Relaxa. Que salva a vida vai chegar, mano. Paraíso ou submundo? Os azuis exigiram a ganhar um novo altar dentro de Atelórem para louvar os deuses e que eles devolvem-se tanto. Mas uma pergunta não quer calar. A quem será dedicado esse altar? Os dois maiores candidatos são Azurian ou Cain. Mas a escolha final é sua. Você deseja honrar o rei Fênix Azurian? Líder sabe e justo do panteão dos elfos ou seu irmão Cain? O cruel e implacável deus da guerra? É. Põe Azurian. Top. Aí. Concluo o seguinte rito. O ritual do nascimento. As florestas mágicas do mundo agora ferviram de vida gloriosa, assim como deveria ser. Com o tecer fortalecido, ele suportará a tensão do incrível poder da nossa rainha, que deve ser canalizado para conduzir o rito de selamento. Preste atenção. Uma vez que seus encantamentos tenham começado, ela estará mais vulnerável do que nunca esteve em toda sua existência. Seus inimigos avançarão como mariposas para uma chama. A sobrevivência dela depende de vocês, irmãs. Será que vai nascer gente nas outras florestas, velho? Acho que não, né? Pô, vamos tentar fazer o ritual, né, velho? Não há mais tempo que poderia ser escondido. O ritual já começou. Mas os olhos malvólicos estão assistindo. O Skaven-throth significa acertar a Ariel, mas ele desestima a fúria da sua guardiã. Algum elfa rodo iria morrer mil vezes por sua reina. Quero só ver o quanto de exército que vai aparecer aqui. Invasão na floresta. As inimigos agrupando. Tá, esse aqui é igual no... Foi lá no... No lugar do vórtice. No lugar do vórtice. O Skaven-throth vai pegar isso aqui de cima. Se for pra matar rato, ele é perito vissor. E aí, na emboscada. Só passar o carro nos ratos. Exime agressor antialel. Varinha de azevique. O portador dessa varinha negra, cravejada de Jade brilhante, pode aumentar os ventos e ampliar seus feitiços. Usa a marcha agora, que depois a gente vai pra esse daqui. A barbárvara, imortalidade, não é? Porque você é mito. E aqui pode colocar a especialista. Esse daqui de baixo, a gente não vai alcançar agora. Mas no próximo turno a gente luta as duas batalhas, não é? Eu poderia usar a marcha, na real. Dá pra entrar na batalha mesmo assim. Um exército pequeno. Por tanto que você ataca eles rápido, eles não têm tempo pra montar exército. Aqui você não tá montando exército. Você tá com o caledor? Não, você tá com o repouso de caledor. Ex-1, boa tarde. Ex-1, boa tarde. Isso é uma brincadeira. Eu refuso de. Você é um pouco mais do que eu. Com a Arion não ganha nenhuma penalidade, né? Do ritual. Porque ela ficou fraca por causa do ritual. Não tô vendo ela com nenhuma penalidade. Na verdade, ela continua aqui com tanto buff embaixo dela que você não consegue nem ver essas coisas. Vou colocar esse aqui agora, hein? Solo fértil. Por onde Ariel passa, a flora acende em um verdejante e despertar, para prover sustento e abrigo ao povo da rainha. É um do crepúsculo aperfeiçoado. Eles não quiseram sair do portão. Então, só me cabe passar o carrinho em cima dele de novo. Meia, meia. Ah, vou ter que lutar. Realmente não queria, mas tudo bem. Vamos lá, vai. Tá, irmãs dos espinhos. Meus viaguarda pode acertar qualquer arqueiro deles que tiver aí na muralha. E as guerreiras elegantes são subir lá. Aqui vai ter um projeto de torre aí que machuca. E para cá. Vem para cá, fugir do alcance do arqueiro deles. Cadê minha outra irmã? Dá um escudo e pedir espinha para os caras. Ok, os guerreiros elegantes já estão subindo ali para botar a ordem. Coloca os pedidos. Atacam! Tão tanto... Tanto... Como é que é o nome? Não sei se é um acertador que tem na gente ali. Meu? Aí, não sei se é um acertador. Sobe aqui para pegar o resto dos arqueiros deles que ainda estão atacando Vou terminar de pegar essa agra aqui Ganheiras elegantes, estão na hora de limpar a muralha Aqui irmãs, tem mais um escudo ai Está evocando a águia na gente ainda Sai fora, eles trouxeram outra águia Deixa as irmãs aqui, guerreiras elegantes batendo essa águia ai Ou vocês voltam a brigar Para todos Nos atingirem! Sim! Ever... Apenas! 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 Vamos só usar as flechas de pernos. Apenas! 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 A gente pode descer aqui, com a outra cadeira daqueles arqueiros ali em baixo. Portão está em 48. Nossos arqueiros são seus! Prontos para lutar! Por Kurnos! Para o frio! Vamos lá! Agora! Para o frio! Sim, com haste! Aquele ano! Acordem-se! Não use as ruas da floresta! Aconheçam! O que você quer? Flau! 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 Ah, está doido... Ah, tá. Era o nosso cara de música que estava atribugando... Faz sentido. Armed and ready! Armed and ready! Steady! Ready for orders! Hunters! Attack! Waywatchers! Hold position! And pay! Orders! Hahahaha Você sai fora, está quase sem vida Se bem que você tem flecha de kernos ainda Píncipes de Gacone do lado do lado do lado Tá bonito Agora pode correr E vocês investindo aqui nesses espadachinhos Armed e preparados Armed e preparados Tomazos! E esse portão, finalmente é nosso? Guarda! Apenas! 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 As irmãs! Têm Tó Apenas! 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 Vou só cuidar aqui em príncipes dracônicos... O dragão vai dar um sopro aqui, cuidado... Lá vem o dragão... Agora que o dragão saiu dali, Cavaleiros Selvagens no centro da cidade é onde vocês... Cavaleiros de Águia também... Durante a luta... Somos desesperados... Direito! A guerra... Prontos e esperando... Sim... Sempre prontos! O que é o dragão? Estou prontos... Cavaleiros dos Falcão... Vai lá a gente vai pegar as artilharias... Vamos lutar! Não há tempo! Calma! Com licença! Com licença! Com licença! O retorno da Fangs, repassa aí Felizmente não perdemos nenhuma unidade Então é só repor elas E fechou Então o ritual demora Oito turnos, velho Eu não vou esperar oito turnos porque eu vou roubar tempo do ratão A gente vai terminar esse ritual em outra live mesmo Você, vamos colocar O pavos faz cavalarias Cadê? Esse daqui Que o inimigo sinta a fúria da natureza Encarnada nesses guerreiros Quando arrebentam as linhas inimigas Só passar o turno aqui Só tem mais dois encontros aqui Dos ratinhos pra fazer O clã esquisito foi destruído Obrigado Nakai Isso significa que eu não vou ter que me preocupar com o peste na lustra pelo menos Você vê que o clã peste não está vivo ainda, né? Não, está morto Ok Nakai está vivaço, velho Declarar guerra? Não, pacto na agressão Esse não é louco, né? Parou com isso aí, velho Kadai Como soberanos dos céus, os Kadai protegem os Azrei Azrei, Azrei, sei lá Azrei Eu sempre falo Azrei Com cimentos de magia, menos um para feitiço da vida e superior Vira da floresta mais um por turno para todas as florestas mágicas controladas Em relação diplomática, mais quinze com os elfos nobres Beleza Vamos salvar aqui E...